treze horas. Este programa é um oferecimento do Clube da Fraternidade, que mantém a Elisora no ar. No ar, debate na Rio. Apresentação, André Afonso Monteiro. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, programa debate na Rio, jornalismo, espírita interativo no ar. Você pode ligar e participar através do telefone três três oito e meia mil e quatrocentos, que a Sheila vai ter o maior prazer em atender e transmitir a sua mensagem. Você também pode entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp, nove oito quatro oito meia sete meia trinta e três e também internauta, você pode participar e assistir, interagir conosco ao vivo através do nosso site, www.radiorriodejaneiro.am.br e também pode participar e nos assistir ao vivo através do Facebook, pelo Facebook da Rádio Rio de Janeiro, você pode interagir conosco ao vivo. Hoje aqui na operação, o nosso querido Michel, no apoio de mídia, o Caio, cada vez mais aqui empenhado, hein? Eu normalmente dou um trabalho pro Caio pra gravar, tem que gravar uma, duas vezes, mas ele tem maior paciência aqui com a gente. Na mesa de debate, Nádia do Couto Vale, Moisés Santos e Fernando Pereira. Amigo ouvinte, o nosso tema de hoje do programa debate na Rio é adoção e pra basear, pra dar um apoio ao nosso tema, nós vamos ler o item número 18 em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, órfãos. É uma mensagem de o Espírito Protetor, Paris, 1860. Meus irmãos, amai os órfãos, se soubesses quanto é triste estar só e abandonado, sobretudo quando criança. Deus permite que existam órfãos para nos animar a lhe servirmos de paz. Que divina caridade a de ajudar uma pobre criaturinha abandonada, livrá-la da fome e do frio, orientar sua alma para que ela não se perca no vício. Quem estende a mão a uma criança abandonada é agradável a Deus, porque demonstra compreender e praticar a sua lei. Lembrai-vos também de que, frequentemente, a criança que agora socorreis vos foi cara numa reencarnação anterior. E se o pudesses recordar, o que fazeis já não seria a caridade, mas o cumprimento de um dever. Assim, portanto, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não há essa caridade que magoa o coração. Não há essa esmola que queima a mão que a recebe, pois os vossos óbulos são frequentemente muito amargos. Quantas vezes eles seriam recusados se a doença e a privação nos esperassem no casebre? Daí, com ternura, juntando ao benefício material o mais precioso de todos, uma boa palavra, uma carícia, um sorriso amigo. Evitai esse ar por tretoral, que resolve a lâmina do coração que sangra, e pensai que, ao fazer o bem, trabalhais para vós e para os vossos. Então, amigo ouvinte, a Rádio Rio de Janeiro, com o programa Debate na Rio Hoje, tema Adoção, nós temos uma pergunta para incentivar a participação do amigo ouvinte. Adoção é expressão de amor ao próximo? Nádia do Couto Vale, para a sua primeira participação. O tema é um tema, evidentemente, vindo do Evangelho, toca o nosso coração e é um convite superior para nós exercitarmos a fraternidade. Evidentemente que hoje, muitas pessoas até gostariam de adotar, mas há algumas questões, algumas de ordem jurídica, umas de ordem preferencial, digamos assim, porque as pessoas, algumas pessoas, quando querem adotar-se, colocam numa fila, se propõem a fazer isso apresentando-se à esfera própria, elas querem, assim como uma receita, quero um bebê, que é a grande preferência, a preferência da maioria, querem um bebê, alguns querem lourinhos de olhos azuis, etc. Então, isso vai acontecendo ao longo de anos, assim que a partir dos seis, sete anos de idade, vai ficando cada vez mais difícil a criança ser adotada. Evidentemente que há frustração, porque as crianças veem as outras companheiras irem saindo, irem recebendo uma família, que é o sonho de todas elas, e esse grau de frustração tem que ser trabalhado, inclusive nas aldeias, ou então nas casas, não é isso? Então, nos abrigos, isso é uma coisa que vai tocando muito a criança. Um outro caso, uma outra questão que tem dificultado é o fato de haver mais de um irmão ali, dois, três, às vezes quatro irmãos que estão ali colocados. Eu ouvi recentemente um jovem de 17 anos dizer, perguntado, qual o maior sonho da sua vida, porque agora ele não tem mais expectativa de ser adotado, e ele... Qual a idade? 17. E ele, muito calmo, muito assim, equilibrado, ele demorou um pouco e disse assim, encontrar meus irmãos. Os irmãos tinham sido adotados. E foram adotados por italianos. Então, o grande sonho dele é sair aos 18 anos, quer dizer, não é um sonho sair aos 18, mas sabendo que vai sair daqui a um ano, no máximo, ele ir de alguma forma encontrar uma pista dos dois irmãos. Esses ele conheceu, porque estavam junto com ele, mas depois ele teve uma informação de que são oito irmãos, e ele não tem a mínima noção desses outros irmãos, desses outros cinco irmãos. Então, mas ele disse que ele tem um dinheirinho, porque lá mesmo, no abrigo, quando os meninos vão chegando assim, a essa faixa de, praticamente, hipótese nula de serem adotados, eles são colocados em ocupações, então eles trabalham, eles vão sendo preparados psicologicamente, instrumentalmente, digamos assim, para a saída. E esse menino disse que ele está preparado assim. Esse é o caso das crianças que não conseguem uma família. Há algumas questões, inclusive o cadastro nacional, que pela própria organização também tem dificuldades, porque há uma fila, mas é uma fila gerenciada. Primeiro são os da mesma cidade, depois os do mesmo estado, depois o nacional. Às vezes você tem, por exemplo, no momento são 42 mil famílias querendo adotar e oito mil crianças disponíveis, mas não acontece esse casamento, digamos, essa ligação, esse enquadramento, essa afinidade. Inclusive do ponto de vista jurídico, porque o próprio sistema não tem ainda um canal, uma ferramenta para isso. E depois, eu gostaria de falar sobre as adoções que são consumadas, porque algumas são consumadas e depois são revertidas. O caso de um desses irmãos que foi para a Itália, desse rapaz cujo depoimento eu ouvi pelo rádio, um deles foi colocado em um abrigo, quer dizer, a família adotou aqui, mas não quis lá e ficou por lá essa criança, então ele também não sabe em que abrigo, em que instituição está. Então, há essa, aspas, reversibilidade da adoção, apesar de haver no início uma fase, digamos assim, de adaptabilidade, etc. Mas aí depois eu queria falar um pouquinho, se você me permite, sobre as adoções consumadas e as questões que envolvem toda essa dinâmica desse processo. Moisés Santos, seja bem-vindo, Moisés. Adoção, Moisés, é um ato de amor ao nosso semelhante? É um ato de amor que nos permite o restabelecimento perante as leis divinas, de todas as nossas necessidades emocionais, espirituais e sociais, porque aquele que nós recebemos em nosso lar, no nosso colo, que não foi obrigatoriamente gerado fisicamente por nós, é um espírito certamente caro a nós que desenvolveu liames do coração e que vai nos atender as realizações pessoais mais íntimas. Mas o que nos mais destaca na doutrina espírita é justamente o sentido da justiça divina do porquê dos órfãos. Na nossa casa, o COI, nós temos o nosso mentor, Jesus Gonçalves, que ficou órfão aos quatro anos de idade, órfão de mãe, e depois aos dez anos de pai. E então, buscando a literatura espírita e o entendimento que essa doutrina nos proporciona, voltando lá, 1400 anos atrás, século IV, ele como alarico primeiro, rei visigodo, dizimando terras, tornando mulheres viúvas, tornando crianças órfãs, vem resgatar mais tarde, ele vem a ser o oitavo rei visigodo depois, alarico segundo, depois ele tem três ou quatro encarnações, já vivendo o processo da rancenisa como depuração espiritual, resgatando toda a sua estrutura em que estabeleceu a ideia de uso da estratégia, o poderio militar, sua liderança, destruindo e conquistando o que estava fora dele, para então começar a reconstruir dentro de si mesmo. Depois ele vem como cardeal Richelieu e quando reencarna como Jesus Gonçalves, quem olha a unicidade da existência e vê aquela criança aos quatro anos de idade, já sendo órfão, diziam, coitado, ele é um órfão e isso é injusto. Mas a doutrina vem nos ampliar os horizontes de entendimento, colocando para nós a ideia segura da justiça divina. Deus é nosso Pai, Criador de bondade e amor e não nos condena nem absolve, sempre age por misericórdia. Então lá está Jesus Gonçalves reencarnado, o Espírito que provocou inúmeras condições semelhantes ao que passava para reestabelecer a correção necessária espiritual e libertar-se do mal que havia praticado. Então Deus é tão bom que nos dá o entendimento, as condições favoráveis do reestabelecimento e o planejamento divino para que haja essa possibilidade de reencontro consigo mesmo e com a saúde do Espírito. Então Jesus Gonçalves é um exemplo a todos nós de superação, de amor e coragem. Então você, amigo ouvinte, órfão, Tenha coragem, fortaleça-se na luz divina que o Pai Celestial nos colocou a cada um nas condições favoráveis de crescimento e correções justas perante aquilo que nós realizamos no passado e hoje temos a oportunidade da superação. Então busquemos essa doutrina de amor que ela é consoladora, libertadora e eu também tenho outros casos e outros exemplos que eu quero falar depois. Pode falar! Eu vou adorar! Hoje está bom! Obrigado! Todo mundo está cheio de calma! Todo mundo! Fernando Pereira, adoção, Fernando, é expressão de amor ao próximo? Seja bem-vindo! Obrigado, André! Obrigado, amigos debatedores, queridos ouvintes da rádio, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Certamente é um ato de amor, né? E eu gostaria de deixar registrado o meu profundo respeito e admiração a todos aqueles que rompem essa limitação da carne, do sangue do meu sangue e abrem as portas do coração para receber irmãos dentro do seu lar, né? Através da via da adoção, né? Um profundo respeito que eu tenho a essas pessoas que se permitem a isso, porque é realmente a oportunidade, muitas das vezes, como o Moisés bem colocou, de um reencontro, né? De poder reencontrar espíritos queridos que não puderam nessa vida chegar até nós pela família carnal, mas que pertencem à nossa família espiritual. E eu digo muitas das vezes, porque eu também acho que espírita gosta muito de trazer tudo para a vida passada, como se não houvesse nada novo a ser construído. E nossa vida tem coisas novas, nós estamos construindo coisas novas, nem tudo é do passado. Então, muitas das vezes, esses irmãos são do passado, mas também são escolhas que nós fazemos por amar irmãos novos e construir novas relações nesta vida. Isso que você está colocando, nós vivenciamos um caso de uma companheira que ela resolveu adotar, só que ela não tinha um compromisso naquele momento ali com a adoção, isso não estava na programação espiritual dela. E ela escreveu para o plano espiritual para saber. Quero adotar, porque ela tinha um trabalho nas casas espíritas. E o plano espiritual respondeu, você não tem, não teria esse compromisso nessa existência, mas se você conseguir, você vai dar um salto gigante na sua programação espiritual. E ela adotou e conseguiu concluir essa adoção da criança. Então, tem tudo a ver com o que você está colocando aí agora. Não, perfeito. A doutrina vem nos falar isso, né? O que nós estamos fazendo aqui e agora? Nós temos compromissos do passado? Com certeza todos temos, por isso que estamos no mundo de provas e expiações. Mas a nossa estrada está sendo construída nesse momento. E nós podemos fazer escolhas, como a sua amiga, o exemplo dela, que vão construir coisas positivas para o nosso futuro. E a adoção, certamente, é uma delas, né? Quando feita com amor, né? É verdade. Só lembrando também, só um instantinho, o livro Justiça Divina, de Emmanuel, tem uma página no Campo do Espírito que explica exatamente isso. O quanto você pode se dispor a fazer o bem, independente da programação, que você pode ampliar, que você pode executar e retroceder toda a ideia do mal, tornando-a positiva e fazendo ampliações cada vez mais em horizontes do bem. Se você... Desculpe. Por favor. É uma aplicação do acréscimo de misericórdia, né? Você tem compromissos no seu planejamento pré-natal. Mas aqui você deseja ampliar. Então, é o acréscimo, né? Desculpe, Fernando. Obrigada. Não, que isso. Porque aquilo, se a gente sabe que, às vezes, o Espírito não consegue fazer a sua programação pelo uso do seu livre-arbítrio, ele também, por o mesmo uso do livre-arbítrio, pode ampliar essa programação. Exatamente. É verdade. Nádia, você queria complementar a questão da adoção? É porque eu falei dessa programação Boa Noite Adoção. Aliás, não sei se eu disse que é esse o nome. Não, não. Existe uma campanha chamada Boa Noite Adoção, que é para, justamente, esses casos dos jovens, das crianças, a essa altura já jovens, né? Que estão praticamente saindo, saem aos 18. Então, esse Boa Noite, quando você se despede, é de uma certa forma, sim, mas para encaminhamento ainda desses jovens. Mas, do ponto de vista da consumação do processo de adoção, primeiro, e aí, tomando um pouquinho de carona, no rebatimento desse raciocínio, existem casos em que as crianças são colocadas na porta das pessoas, né? Junto à porta das pessoas, para serem adotadas, porque são aqueles companheiros do passado que, literalmente, batem a porta, e aí, pela via da adoção, etc. Mas, do ponto de vista da dinâmica do processo, nós temos a família adotante. Legalmente, há requisitos, etc. Preenchendo esses requisitos, a família quer adotar, mas tem um filho biológico. É fundamental que o filho biológico seja adotante também. Nós estudamos isso como o filho adotante, porque se a família, os pais quiserem adotar, e o filho biológico não quiser, está aí uma fonte de conflito para comprometer esse processo de inserção vibratória espiritual naquele seio familiar, né? Existem ainda as questões ligadas aos pais biológicos. Conta, e também é conto ou não conto quando é adotado, né? Isso também é um conflito muito grande dos pais adotantes. Pois é. Não existe uma idade própria para você dizer isso. Quando surgir a oportunidade, qualquer que seja a faixa etária, você diga à criança que ela é adotada. As crianças, elas não dão tanta importância a essas questões que os adultos dão, e ela se sentindo bem, amparada, amada, protegida, ah, ok, sou adotada. Pronto. Às vezes, nós adultos dificultamos tanto uma coisa que é simples para o coração infantil, né? Nós temos essa experiência. Tem? Diga. Do meu filho mais velho. Ah. E realmente, eu disse para ele que eu era o pai do coração dele e que ele havia sido acolhido... Com amor? Por mim, com amor, mas que eu não havia gerado o corpo dele, mas que nós éramos... Os pais. Os pais e amigos e irmãos em espírito. Porque nós soubemos de vários casos de pessoas que enganaram ou que omitiram por muito tempo, e depois houve muitos conflitos psicológicos. A criança julga que ela não foi admitida com veracidade, que não houve transparência. Então, ela toma uma ideia oposta. Os pais adotivos perdem a credibilidade porque a criança pensa, se eles mentiram para mim numa coisa tão importante que diz respeito à minha vida, eu não posso acreditar neles, não é isso? Quantos anos tinha esse seu primeiro filho? É o filho mais velho, né? Dois anos de idade. Dois anos de idade. Você disse isso para ele aos dois anos. Não, eu disse isso para ele em quatro para cinco anos. Exatamente. Você adotou com dois. Ele tinha dois. Você adotou com dois. Pois é, que bonito. Parabéns, parabéns. Ele é um filho maravilhoso. É o filho mais velho. Então, aí você veja, né? Quando dizer, é exatamente isso. Aconteceu o momento, diga com toda a naturalidade, sem preconceito, porque aí, quando você fica retardando, existe um preconceito aí por trás, não é isso? Sim, do pai, da mãe. Exatamente. E os pais biológicos, se eles quiserem ver a criança, será que você não vai deixar? Você vai interromper vínculos que espiritualmente nós sabemos, pelo conhecimento da doutrina espírita, existem ali. E você vai julgar a mãe que deu essa criança à adoção, nós não podemos saber o que vai na alma dessas pessoas. Então, é todo um conjunto, não é? É um cortejo de circunstâncias delicadas que acontecem. Existe ainda a questão da adoção social, não é? Isso são as mães ou os pais que adotam circunstancialmente, digamos, né? Os padrinhos. Os padrinhos, né? Que são pais sociais, digamos assim, né? Então, levam a criança para passear, recebem no Natal, recebem algumas datas mais expressivas, para a criança também se sentir integrada. É que às vezes essas pessoas não têm maiores condições ou condições de irem além disso, mas doam aquilo que lhes é possível e que acaba sendo uma contribuição generosa de amor. Existem ainda as outras questões, inclusive, que tangenciam a área jurídica, do tipo de família que vai querer adotar. Mas daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Monoparental, anaparental, grupal, pluriparental. Vamos falar sobre isso. O tema que tem muita pesquisa... Pena que é uma hora só, né, Nath? Pois é, pena. Tem muita coisa para a gente falar. Esse é o capítulo de um livro meu, Desafios da Atualidade. Qual a editora? É, Frey Luiz. Lá de Frey Luiz. Amigo ouvinte, nós faremos uma pequena pausa e retornaremos em instante com o programa Debate na Rio. Isso? Debate na Rio. Muito bom ter você no Clube da Fraternidade. Graças à sua contribuição, é que este programa está no ar pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Obrigado. Obrigado. Cidade maravilhosa Ouve a Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor 1400 AM A emissora da Fraternidade Conheça a revista Cultura Espírita A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos Filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade que ampliam o nosso conhecimento E uma página especial em português e em esperanto Cultura Espírita Grande circulação no Brasil e em mais 18 países Leia e assine Revista Cultura Espírita Uma publicação do ICEB Instituto de Cultura Espírita do Brasil Informações e assinaturas 2224-1060 A Casa das Artes de Cordovil apresenta Depois do Fim Peça teatral inspirada nas obras de Allan Kardec e de Chico Xavier A peça aborda os conflitos de um espírito recém-desencarnado que não se dá conta de sua nova condição devido ao seu ceticismo Única apresentação dia 2 de dezembro, sábado às 20h Arena Carioca de Cro Parker e Barroso Sem Número Penha Entrada pela Rua Flora Lobo Ingressos à venda no local Informações 96450-6425 Depois do Fim Valorize sua casa e seu escritório Persianas Piauí Confeccionadas em PVC Alumínio, madeira e tecidos Com ou sem blackout Dividem seu ambiente com elegância Persianas Piauí Também tem cortinas rolo em voal Romana e japonesa Se o projeto pede divisórias Portas, pisos, box e forração Contrate também Persianas Piauí Atendimento VIP Consultores especializados Instalação grátis E facilidade no pagamento Persianas Piauí Há 37 anos No mercado de decoração e interiores Peça agora seu orçamento Persianas Piauí .com.br Ou ligue 2593-3534 2593-3534 Persianas Piauí A arte de bem servir Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro E não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal Entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto Para isso, ligue 0 operadora 21-3386-1422 Ou envie mensagem para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro Lembre-se Não recebendo o boleto bancário Entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto E continuarmos juntos Na Família Rádio Rio de Janeiro Divaldo Franco no Rio Não percam o tradicional seminário de Divaldo Franco com o MAP Movimento de Amor ao Próximo Que será realizado no mês de abril No Metropolitana, na Barra da Tijuca Tema Depressão e Suicídio Como o Espiritismo pode ajudar a combater Adquira agora a sua credencial Que dá direito a um livro de Divaldo Franco Pelo site map.org.br Facebook MAP Oficial Nos polos do MAP Ou nas instituições espíritas credenciadas E informações Facebook MAP Oficial E-mail Contato arroba map.org.br Telefones 3392-5600 Ou 3392-5700 3392-5600 Ou 3392-5700 Rádio Rio de Janeiro Mil e quatrocentos AM A emissora da fraternidade 13 horas e 29 minutos No ar Debate na Rio Apresentação André Afonso Monteiro Programa Debate na Rio Jornalismo Espírita Interativo no ar Ligue e participe 3386-1400 Você pode também participar pelo nosso WhatsApp 984-867-633 E você é internauta Pode participar também através do nosso site www.radiorriodejaneiro.am.br E também pelo nosso Facebook Pelo Facebook da Rádio Rio de Janeiro Você pode participar e interagir ao vivo Hoje aqui com o tema adoção E a pergunta da produção A adoção é expressão de amor ao próximo? E nós temos uma participação aqui pelo WhatsApp Da Maria Luíza de Bras de Pina Na verdade não, ela ligou E a Sheilinha encaminhou aqui pelo WhatsApp Maria Luíza de Bras de Pina Ela diz que Eu adotei o meu filho com 7 dias de nascido Ele hoje está com 48 anos Só que nunca tive coragem de contar que ele é adotado Gostaria de uma orientação de como fazer Para contar sem ele se sentir traído Eu vou colocar essa participação aqui Da nossa ouvinte para a nossa mesa de debate Para os debatedores Para eles ajudarem a Maria Luíza A uma saída nessa situação em que ela se encontra Nádia Talvez o Moisés que tem essa experiência de pele, de carne De família Ele possa começar É claro que depois podemos Nós três fazermos outras coisas Eu acho que se ela está nos pedindo Porque quer contar Então já existe a predisposição natural do seu coração Como o Fernando já estava dizendo aqui Que ela deve estar com o coração apertado Com essa necessidade emocional de contar Eu acho que isso é um gesto de coragem Que vai colocar a transparência de toda a verdade Acima de qualquer suspeita Porque quando nós admitimos Amar o próximo Independente de vínculos físicos Os pais não geraram essa criança Quantas famílias estão fazendo isso hoje Quantas uniões Que estão estabelecendo a oportunidade de trazer filhos Para serem cuidados e adotados Então E ainda mais se ele tiver perguntado Se um dia o filho perguntou Ou teve essa dúvida Ou trouxe a tona nessa conversa Então eu no lugar dela faria isso Voltaria a conversar E diria de coração O quanto se ama O quanto se teve coragem De trazê-lo Para os seus cuidados E que independente de vínculos físicos O maior amor é o espiritual Então se houver esse entendimento Não vai haver nenhum constrangimento Por todos os fatos Todas as atitudes Que foram realizadas ao longo da vida Que vão se justificar E certamente Não vão trazer nenhum constrangimento E certamente A motivação de por que Ela não conseguiu contar Porque Se esse momento Vai ser um grande momento De verdade Da verdade dele É também um momento Da verdade dela É ela É mãe Maria Luísa Da Maria Luísa Então esse momento Da sua verdade Também deve abrir Para o coração do seu filho Que conhece você Há 40 e tantos anos Não é? A fragilidade Por quê? Foi por medo De ele não gostar mais de você? Foi por medo De ele achar Que não seria da família E então resistiria Aos contatos E a uma vida De afeto? Quer dizer Por que você não contou? Por medo Então Isso também deve estar Presente No momento Em que você Que pelo visto Já está disposta A contar Nesse momento Agora é claro Que pesa muitíssimo A personalidade Do seu filho E na escala E na escala de valores Do seu filho O quanto Isso que pode ser Interpretado Como uma mentira Vai Ecoar Não é isso? Vai reverberar No mundo afetivo Dele Então Então se isso For uma coisa Muito grave Para a escala De valores De valores Dele Você comece Aos pouquinhos Homeopaticamente A ir apresentando A situação Para você ir Tateando O campo Em que Essa verdade Vai cair Na intimidade Do seu filho Mais ou menos Naquela história De o gato Começou a subir Ao telhado Fala devagarinho Aos pouquinhos Vai introduzindo O assunto Genericamente Isso dependendo Da escala De valores De como Você conhecendo O seu filho Sabe que Isso vai Acabar Reverberando Na intimidade dele Isso vai ter Que a sensibilidade Dela Que vai dizer Exatamente Se ela deve Dizer E qual a melhor Forma que ela vai Encontrar Para fazer isso Perfeito E uma coisa Também Maria Luisa Nós só podemos Supor A quantidade De conflitos Que você tem Alimentado Nesses anos Todos Com essa dúvida De contar Ou não contar Uma coisa Que se fala Muito Mas se faz Pouco Até pelos espíritas É a oração Como uma forma De fortalecimento Nosso E a oração Ela tem que Buscar esse Fortalecimento Esse contato Com a espiritualidade Esse contato Com o seu mentor Com Deus Com Jesus Então busque No amparo Da oração Esse seu Fortalecimento Mas uma outra Sugestão Que eu daria Para você Também Era de repente Procurar uma Ajuda profissional Para saber Para você lidar Com esses seus Conflitos E encontrar Uma melhor Forma de você Colocar isso Para fora Com o seu filho Existe muito Preconceito Com a figura Do psicólogo Mas ele É uma pessoa Habilitada E com conhecimento Para nos ouvir Então uma recomendação Que eu daria para você É procurar a ajuda De um psicólogo Para que você Possa abrir O seu coração Botar as suas angústias Para fora E encontrar A melhor forma De falar Isso com o seu filho Olha Há ainda Uma coisa Que Chico Xavier Nos ensinou A todos Para nós Quando estivéssemos Com alguma coisa Para dizer Para o nosso filho Ou para alguma pessoa Da nossas relações Nós vamos Então os pais Não sei se o seu filho Maria Luísa Mora ainda com você O que não é estranho Atualmente Muitos filhos Até continuam Morando com os pais Mas mesmo que ele Não more com você Quando você souber Que ele está dormindo Você faça uma prece E converse com o anjo Da guarda dele Do seu filho Dizendo dessa Sua vontade Mas também Do seu receio Da sua insegurança Então faça isso Através também O psicólogo No plano dos encarnados Mas o anjo Guardião Essa É o psicólogo No plano gelado Essa figura exponencial Outro dia nós falamos Tanto sobre o anjo Da guarda Então ele vai ser Assim o grande intermediário E certamente O grande hífen de luz Entre o seu desejo De contar E o coração Do seu filho A receber Essa informação E lide com isso Com uma informação Sem valorizar demais Você valorize só O que vocês já fizeram Já criaram de história E já construíram de amor Perfeito Ainda pelo nosso WhatsApp Aqui é o Márcio Andrade De Belfort Rocho Boa tarde a todos Do programa E ele mandou um abraço Para a Cheilinha A Angélica de Brasília Adotei meu filho Quando ele tinha 4 aninhos Ele é portador De paralisia cerebral E hoje consegue ser independente Está com 31 anos Para mim Não faz Nenhuma diferença Não ter sido gerado Em meu ventre Eu e meu esposo Procuramos transmitir Nossos valores Estes éticos e morais E hoje ele é um homem de bem Nádia Angélica de Brasília Que espetáculo Angélica Olha você já tem Esse nome sugestivo Viu Porque não é da carne Que o Exatamente É você É uma figura angelical Na trajetória desse espírito Deus abençoe a você E seu marido E também o filho de vocês Que já está há 31 anos Com vocês Certamente cercado Desse carinho Eu também tenho Uma amiga Que adotou Claro o marido junto Eles adotaram Uma criança Uma menina Muito pequenininha Mas portadora de AIDS Que a mãe Tinha problemas com drogas Etc Eles adotaram Mas conversaram Tanto com as células Dessa menina Que é uma estratégia Que o espiritismo Corrobora Que a ciência hoje já trata Como psiconeuroendócrino Imunologia E parece que a menina Ficou sem nenhuma doença Por causa dessas Imaginamos nós Dessas conversas Com as estruturas celulares Do corpinho físico E de tratamento espiritual Na casa espírita Com o tratamento médico espiritual Então são essas figuras Generosas Absolutamente desinteressadas Acolhendo crianças Que já trazem um quadro De desafio Doenças graves Então essa cota de amor É assim Elevada A enésima potência Porque É um amor gigantesco É uma abnegação gigantesca Então que Deus abençoe a todos Não só a você Angélica A você Maria Luisa E a todos vocês Eles e elas Que adotaram As crianças Aqui pelo nosso WhatsApp Leontina De Inhauma Boa tarde Tema muito bom A Selma De Rocha Miranda Sou Selma De Honório Gurgel Adotei uma menina Com um aninho Eu tinha na época 43 anos Ela hoje Tem 18 anos Ela sabe Desde bebê Que é adotada E não quer Nem que fale no assunto É maravilhoso Ser mãe do coração Beijos em todos O nome do pai É Danilo O nome dela é Vitória Moisés Como se a adoção Será que E as vezes a gente vê as pessoas Identificarem isso Ah É filho adotado Ou é filho natural Quem ama Será que o amor Ele vem pela forma Como essa criança Como um bebê Chega na sua família Ou já é Esse amor É algo Instintivo Do espírito Das leis de afinidade Desses laços espirituais Que nutrimos Por vós mesmos E por vossos filhos Que virão Porque Estava nos dizendo Que as relações Familiares Seriam Um restabelecimento Dessas uniões Então ele estava Corroborando o amor Sim Entre nós E o santificou E o santificou E ratificou E ratificou Ainda mais Quando disse Mulher Eis aí o teu filho Dirizindo-se a João João Eis aí a tua mãe Então Jesus estabeleceu A adoção De João Como filho Perante Maria Para mostrar Que ele Jamais ficaria só E é assim O amor Ele Ultrapassa As barreiras físicas Ultrapassa Os limites Da carne Das relações Das uniões Sexuais Das possibilidades físicas Porque o espírito É imortal Existe Antes da formação Do corpo E sobrevive Além Da morte Do corpo físico Então O amor É o que realmente Permanece E estabelece Esses vínculos E é na verdade O motivo Das nossas buscas De todos nós A sua consolidação E quando nós Trazemos essas crianças Para o coração Para a intimidade Estão ali Espíritos milenares Vinculados A todos nós Nos proporcionando Essa felicidade Ainda aqui Pelo nosso WhatsApp A Aline de Irajá Boa tarde Amigos e irmãos Jornada Evolutiva O tema do estudo De hoje Está muito elucidativo Obrigada Por multiplicar Conosco Esse momento De aprendizado Aline Bairro Irajá A Maria Clarice De Petrópolis Boa tarde Amigos queridos Muito lindo O programa Beijos Oi Nádia Faço essa prece E também passo Para os amigos Que tem dificuldade No relacionamento Com seus filhos Ou seja Qualquer Irmão Beijos Maria Clarice De Petrópolis Oi querida Um beijo Para você também Pois é Vamos multiplicar isso Porque isso é uma coisa Fantástica Quem já experimentou Eu já fiz isso E é uma coisa Espetacular O resultado Vibratório Dessa estratégia Pela oração E o Chico Nos ensinou isso Aqui pelo nosso Disponibiliza Bom Bom De qualquer maneira Henrique Fernandes Um abraço Para você E se você É o nosso Henrique Aqui da rádio Você faz um contato Aqui comigo Eu acho que é Porque tem uma A foto aqui Eu não estou conseguindo Identificar muito bem Essas fotos no celular Não adiantam de nada É Verônica Vieira Abraço fraterno Está vendo? A gente até consegue Se comunicar aqui Pelo programa Verônica Vieira Abraços fraternos A todos Heloísa Helena Que bonito Moisés Heloísa Helena Pereira Bernardo A Rose Martins Que é lá do Irmão Atmos De Maricá Que tema importante As crianças Que estão Nos abrigos São donas De uma carência Imensa Marlene Santos Maravilha Esse assunto Sobre a adoção Nazaré Gomes Parabéns Para todos Da mesa Cristina Gonzales Mestra Nádia Um banho De oratória Sapiência Um beijo Obrigada Querido Obrigada Um beijo Maria Dalva Vovucha Estou ligadinha Aqui de Aquários Cabo Frio Assunto muito bom Beijos a todos Fernando Linhares Que é meu sobrinho Está assistindo Aqui também E a Heloísa Helena Hoje o programa Está maravilhoso O tema E os debatedores Com tanta sensibilidade Ao tocar no assunto Todos muito bem preparados Para falar Em assunto Importante Vou falar em preparo Sim Eu vou aqui cometer Uma indiscreção E vou dizer a você Ouvinte Que nessa última Participação aqui Do Moisés Ele ficou tão emocionado Que muito discretamente O peito dele Arfou Um pouquinho Muito discretamente Porque ele estava envolvido Em tanto amor De que ele falava Fazer esse registro justo Pela delicadeza espiritual E pelo ato de amor De que o Moisés Se faz representante E todos nós somos sensíveis Ao amor Exatamente O Espírito é sensível Ao amor Exatamente Inclusive eu tenho Um relato Embora o tema Adoção nos leva A falar de crianças Nós não podemos esquecer Também dos nossos irmãos menores Os animais Isso Que tem várias pessoas Que dedicam bastante amor Na adoção Desses animais E eu tenho um caso Particular de um amigo Que ele com três filhos Ele disse que descobriu o amor Através dos animais Dos gatos dele Porque dos filhos Ele vinha um interesse Mas dos animais Ele vinha um amor incondicional Aí a gente pode até falar Poxa, mas que coisa triste Mas esse espírito Descobriu o amor Porque ele se abriu Para o amor Através da adoção Existe um outro tipo De adoção também Que é Por exemplo Aquele da doutora Rosa Lá do Instituto de Coração Que opera O coração das crianças Ela acaba fazendo Também Uma adoção Dessas crianças Que são Os pacientes Uma outra senhora A Flor Delis Isso já tem alguns anos A Flor Delis Também foi Adotando as crianças Da favela E De repente Ela tinha uma prole Imensa E era uma mulher pobre A imprensa Deu cobertura A isso E há também As pessoas idosas Que nós também Devemos adotar Às vezes Não Trazendo para casa Porque os cuidados São muito específicos Mas fazendo Uma adoção Não estricto Senso Que eu chamo A adoção Lato Senso Que é assim Que é assim No sentido amplo Então você adote Um idoso Mais de um idoso E visite regularmente Leve se for permitido Uma fruta Um docinho Uma coisa Mas leve sobretudo Uma prece Um abraço Um carinho Porque isso também É uma forma De adoção Que eu chamo Lato senso Uma outra forma Lato senso De solucionar Problemas emocionais Com a adoção É resolver o problema Da obsessão Quantos obsessores Às vezes Reencarnam E vêm parar No nosso lar E a obsessão Cessa Está ali A responsabilidade Exatamente Divaldo Franco Conta esse caso Trinta anos Com o espírito Máscara de ferro Obsidiando Causando constrangimentos Gravíssimos Na vida dele toda E quando Vem parar Aquela criança Na entrada Da mansão Do caminho E ele disse Não temos mais vagas E era uma criança negra Era negra E era feia Segundo ele mesmo Sim E ele disse Aí o Jonas Jans Aparece para ele E diz Divaldo Nós vamos ficar Com essa criança Mas Joana Nós não temos mais vaga Mas nós vamos Ficar com essa criança Então ele Por ordem de Joana de Angelis Acolhe Aquela criança Aparece o obsessor Para ele E diz Agora eu acredito Que o espiritismo É verdadeiro E que o seu trabalho É verdadeiro Porque essa Criança que você Acabou de adotar É a minha mãe Que está reencarnada Aí Agora eu vou prestar Atenção melhor Nesse foco Doutrinário de amor Que você tanto diz E se tornaram amigos E o próprio Divaldo É um exemplo Com mais de 600 filhos Adotados E hoje esse espírito Colabora com o Divaldo Na obra Perfeito No livro Boa Nova Também no capítulo Da Maria de Magdala Nossa mãe Jesus também Dá essa Essa questão De como você pode Ter filhos Doar o amor Para os filhos Sem necessariamente Você gerar Não é Nádia? Exatamente Inclusive Maria Quando Decidiu espontaneamente Tendo ouvido A palavra De Jesus Espontaneamente Desceu Ao vale Dos doentes Porque eram Colocados Não é isso? Segregados Da sociedade E ela Espontaneamente Foi lá Cuidar deles Ela se tornou Mãe deles Não é isso? Sim Foi uma adoção Ali Na situação Limite Inclusive Porque toda A sociedade Os renegava Os excluía Inclusive a ela Inclusive a ela Que era Renegada Excluída De um outro Ponto de vista Ela buscou Os outros Excluídos Doou Todo o seu Amor Em nome De Jesus Porque compreendeu A mensagem Sublime De Jesus Até que Um dia De tanto Trabalhar Junto a eles Com eles E por eles E para eles Brotou Uma rosa Uma chaga Como uma rosa No peito Ela tinha assimilado Também A enfermidade Então é um outro Caso de adoção Que ultrapassa Tu vê o quanto a adoção E o amor Estão juntos Exatamente E quando ela desencarna Que Jesus vai receber Vem Maria Amaste muito É muito gratificante Emocionante Aqui pelo WhatsApp A Márcia de Marechal Na verdade o Márcia Não teve uma prece Nós O Fernando Ele colocou Essa necessidade De uma prece Para ajudar Naquela questão Da mãe Que tinha uma necessidade De Contar um segredo Para o seu filho De revelar Para o seu filho Que era adotado Então foi sugerido Que a prece Era um meio De ajudar E de fazer Entrar em sintonia Com o próprio Mentor Daquele espírito Ali com o nosso Mentor também Para a gente ser Intuído Para conseguir Uma melhor saída Para essa situação O Chico é que manda Manda Sugeriu Sugere Nunca mandou Ninguém fazer coisa nenhuma Mas ele sugeriu Para nós Evidentemente É um conselho precioso Que a pessoa Faça uma prece Ao anjo Da guarda Da pessoa Em questão Seja um desafeto Seja uma pessoa Que está Pelo menos Momentaneamente Em conflito Seja um filho Que precisa De orientação Para chegar Lá perto Da cama Se for possível Ou então Pensar Na criança Ou no adulto No momento Que esteja Dormindo E orar Para o anjo Da guarda Daquela criaturinha Ou daquela criatura Nós estamos chegando Ao final Do nosso programa E já vamos Passar a palavra Os debatedores Para as suas considerações Finais Começando pela Nádia Pois é Nós que já falamos Tudo Na verdade Nós hoje fizemos Um Um programa Uma conversa Sobre Uma das refrações Do amor Uma das refrações Mais pungentes Que às vezes Assume contornos Dramáticos Mas sempre Com a luminosidade A resplandecência De manifestação De amor superior Desinteressado Enfim Amor Amor Moisés Queridos ouvintes Recebam Do amor De Jesus Que nos adota A todos Que nos Acolhe Em seu coração Maior A coragem A fortaleza moral Para as decisões Das nossas vidas E que elas sejam Abençoadas Por Deus Muita paz Para todos Fernando Pereira Queridos ouvintes Se permitam Abrir o coração De vocês Para a vivência Do amor Através da audação Amigo ouvinte Nós agradecemos A audiência A participação Mais outras participações Aqui que nós não vamos Conseguir pelo tempo Falar Mas desejamos a todos Muita paz Em seus corações E que a gente Seja através Da adoção Seja através De um ato Que a gente consiga Colocar esse amor Que Jesus Tanto exemplificou Para nós Em movimento Em prol Do nosso semelhante Uma boa tarde A todos E até o próximo programa Debate na Rio Se Deus quiser Debate na Rio Rádio Rio de Janeiro